...e uma picanha bovina, uma picanha suína, um peixe do São Lucio e um pernil de cabrito na manteiga no Alecruz. Não, não, não é que é água. Agora, tudo que ela fala tem um, tem muito maravilhoso, porque é tranquilo. Amigo, vai, você até colou a casa pra meio de Santa Cruz, aí, ó, isso aí é carne de sol, porque é que a gente faz manteiga de garrafa no barco. Tapa aí, porque o barco é importante. O barco dá o barato, entendeu, né? Falar ainda barato, quem não trouxe o azulzinho nem o marranzinho sabe que é, né? Aquele comprimido, gente, que faz o peito germado. Não se preocupe. É só comer isso aqui de comparante na hora. É um peixe, é sério. Peixe chamado Carvalho Barror, pescado por mim, e ele é feito com raspa no Morro do Pico, é um falido. Eles disseram, ó, essa aqui não tem jeito pra pegar o dinheiro. Só direto no Pico, é uma subidora de Pico, é uma subidora de Pico. Agora, se for bacanolada, por favor. Aqui nós temos hoje, que é o leite do copo. Como é o leite do copo? Como é o leite do copo? Não, é o leite do copo. Como é o leite do copo? Como é o leite do copo? Como é o leite do copo? É o leite do copo. Feito pelo nosso querido Marrom. Aê, grande chefe Marrom. Aprendeu comigo. O Marrom só é algo. Além de cuidar o maior dançarico daqui. Depois de mim também. Aqui nós temos um palhaço, leite do copo. Aqui é o camarão no creme de abacaxi, um estrogonofe de meca, meca é um peixe de alta profundidade, ele é muito rico em ômega 3, é bom que vai gerar. E esse é o camarão no creme de macaxi. Aqui nós temos 4 milhares de atleta, um bom peixado pelo Zé. Esse é o molho de alcaparas e limão, molho de choro queimado, molho de abacaxi e frango. E aqui é o molho que a gente chama Zé de Lourdes, e todos os ingredientes que vão ter aqui na formação. O camarão no creme de alcaparas e limão no creme de abóbora, salmão e croste de castanha e mangelicão. Aqui é o filé de alcaparas e cheiro, a moda de cheiro, frango empanado que sobe, mas é uma delícia. Não sei por que são, o chão preto aqui. Olha, esse atum é em sua homenagem, viu? Para nós a gente, você vai ver lá do Panamá, nos prestigiar. Então vamos, esse atum é para você, vamos ver como é bom que ela tudo aqui, viu? Arroz branco, amêndoa, arroz hidropólico, só uma coisa hidropólica, aqui é para o pano de castanha, de banana e de cenoura. E as duas milhares que me dê nessa hora, você não deve deixar de comer. E as duas milhares que me dê na Terra, você não deve deixar de comer.